Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje exala religião e espiritualidade. Religião é muito diferente de espiritualidade. A religião é definida como crenças, práticas e rituais relacionados ao transcendente. Possui regras de conduta e costuma envolver instituições e comunidade. A espiritualidade é baseada em crenças pessoais definidas pelo próprio indivíduo. Costuma ser livre de regras, regulamentações e responsabilidades associadas às religiões. Uma pessoa pode ser muito espiritualizada e não ser religiosa, por exemplo. A noção de espiritualidade em geral se refere à dimensão humana, onde o sujeito assume algum tipo de crença, quer seja em Deus, em um poder, ser supremo, em uma energia cósmica ou algo transcendente, ainda que sem nome. Para o doutor Christopher Cook, professor da Universidade de Londres, o termo espiritualidade se refere à dimensão do ser humano que envolve a busca de sentido e propósito na vida. Busca de auto-integração e de auto-realização. Busca de relações humanas satisfatórias e de senso de conexão consigo, com os outros, com o universo, com a transcendência, com as questões mais profundas da existencialidade e da realidade humana. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.